Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo jóia? Hoje eu vim aqui mostrar umas coisas pra vocês que eu ganhei da New Chic. Olha, eu amei essas coisas que eu ganhei. Eles pediram pra eu escolher alguns produtos. Já é a segunda vez que eles entram em contato comigo. É um site muito bacana e dessa vez foi Vapit Vupit. Fiz o pedido, eles despacharam e o correio acho que tá ficando tudo direitinho, sei lá, porque rapidão eles entregaram e eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu recebi. Em primeiro lugar, uma carteira. Uma carteira que eu pedi pra aqueles que a dele tava um bagaço. Olha que gata essa mulher! E aí é uma carteirinha bem simples, mas bem funcional. Aqui tem lugar pra guardar moedinha. Tem lugar pra colocar cartões, dinheiro, documento. Tá vendo? bem legal. E amei essa escolha. Ainda tem essa divisória aqui, ó. Com um plásticozinho que você tira, ó. Tira, bota o documento, bota aqui dentro de volta. Acabei de descobrir isso. Bem bacana, bem interessante. Um couro sintético bem gostosinho de pegar. Adorei isso aqui. Tá. E eu pedi dessa cor porque combina com a minha carteira que eu mostrei no outro vídeo, com a minha bolsinha dessa cor. Amei, amei. A segunda coisa que eu pedi é o seguinte. Eu pensei, como a gente vai estar viajando? É, nem sempre eu vou ter como levar jujuba e brede pra fazer tosa. Então, como eu tenho um pouco de habilidade manual e pode ser que eu consiga tosar eles, né? Tá, tudo bem. Vamos imaginar que as primeiras tosas vão ficar horríveis, mas eu vou aprender. E aí eu pedi esse kit de tosa. É um kit que aqui diz que é profissional e ele vem com várias coisas bacanas que eu vou mostrar pra vocês. Veio o manual explicando o modo de operação. Tudo bem explicadinho. Assim, ele é todo em inglês, mas é bem ilustrativo. Dá pra ver direitinho. O carregador. Quatro pentes de tamanhos diferentes. Esse aqui é o tamanho 12 e este é o tamanho 3. Este é o tamanho 6 e este é o tamanho 9. E aí veio a maquininha. Bem bonitinha. Olha que fofa, gente, ó. Aí é só colocar a bateria que é recarregável aqui, ó. Coloca aqui e liga aqui. E eu achei bem bacana que ele tem diferentes... Diferentes regulagens de dente, ó. Tem de 8 a 2. Aqui tá em 8. Vou colocar em 2 pra vocês verem a diferença. Ó. O dente já ficou mais aberto. Tá vendo? Achei isso bem interessante na hora que você vai fazer aquela tosazinha higiene desse negócio. Achei bem legal. Aí é só apertar aqui, tirar e deixar aqui. Bem bacana. Amei, amei, amei esse negocinho. Não testei ainda. Com certeza, quando eu for testar, eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como é que vai ser essa experiência de tosar os meus bebês. E até parece, ó. Bred e jujuba. E a terceira coisa que eu escolhi foi uma blusa. Gente, eu já usei essa blusa e eu apaixonei por ela. Apaixonei. Eu vou vestir agora pra mostrar pra vocês. Pera. Pera que eu vou vestir. Ela é de uma malha bem leve. Ela tem dois bocinhos aqui. Que é bem confortável pra vestir. De manga comprida, mas fica legal pra usar assim também. Nas costas ela é mais comprida um pouquinho. E tudo bem que não tá combinando com esse look de bermuda. Mas foi só pra mostrar pra vocês que eu amei essa blusa. Então é isso. Eu amo receber presentes. E a Newchic, ela tem produtos maravilhosos. É um site cheio, cheio de coisa. Eles despacham rapidinho. E se a gente tiver sorte, o correio também entrega rapidinho. Vou deixar aí embaixo os links. Os links de cada produto que eu comprei. Mas podem dar uma vasculhada geral no site. Que tem muita coisa bacana. E todas as coisas que eu recebi deles até hoje. De excelente qualidade. Eu vou até deixar o vídeo anterior aqui. Das outras coisas que eu recebi. E você pode dar uma olhada. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Clica em curtir. E é isso. Beijo, gente. Tchau.